E ela senta pro papo, bola no pepe, brota na base, acende o peso e ela tá selvagem Mina tá crazy, que entra na viagem, bola e acende, ela senta pro papo, bola no pepe Música Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, quero ver! Lung! Ai, 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 oh, oh Só vendo que cê porta tem um jaco da adidas, tu tá, cê tá ligado, não ligo pro kit Cê tá de pochete, você só MC por chat, eu sou muito hack na batalha, eu tô pro shit Maluco, então cê só apoia nessa fita, cê é fraco, eu faço freestyle pra animar Esse cara é pra desanimar, Neto, na verdade te bato, cê morre e não vai reanimar É só, apenas o que acontece, Neto, tá, fica freestyle e você padece Cê não sobe pro inferno até se padece, só que ele não te aceita, é isso que acontece Mano, só que cê tá fudido, na batalha eu tô com o Flam Constantino e sua alma fica comigo E ai rapaziada, vamos prestar atenção ai na batalha ai, vamos prestar atenção, na moral mesmo De boa, 30 segundos VRM, solta o beat ao G E vamos jogar energia rapaziada, que essa batalha vai ser foda, tem tudo pra ser foda, certo? Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Quero ver, quero ver, sangue, e o que vocês vão ver, sangue Demora não tá de stalker, você até falou aqui pra plateia que cê é hacker Cê tá entendendo, tio, que eles mopam, eu sou bactéria, eu sou hack e os seus órgãos Ae, muita calma no que você vai falar, GRM chega agora pra emplacar Espelho é a alma, cê tá entendendo, meu parceiro, se liga que eu mantenho a calma Cê falha de alma, agora na chatice, se o espelho é o reflexo da alma ou seu reflexo da burrice Ae, cê tá entendendo, sem mesmice, cê fala que faz rap, infelizmente é só tolice Mas ae, Clive, vamos continuar, fazendo hip hop, infelizmente muita coisa cê não veio atacar Nós respondeu, nós se virou fazendo um argumento, o que a gente faz toda semana, improvisamento É isso, desse jeito, ae, balilha o barulho, somente para quem gostou da rima do Clive Barulho para o GRM Mais uma vez, Clive GRM GRM 1 a 0, solta o beat aí, vamos animar essa fita E aí E aí Vem 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 Batalha do terminal vai E bate na cena Tudo que vai voltar Menos a morena Batalha do terminal vai E bate na cena Tudo que vai voltar Menos a morena Tudo que vai votar, menos a morena, tá ligado puta, se liga que cê é um babaca, tudo que vai votar, menos a morena, cê perde, sempre vota com essas rimas chatas, ei, cê tá entendendo moleque, se liga que cê é um babaca, GRM chega pesado, bolado na rima intercalada, sempre se destaca, destaca o MC fraco, descartável, tá ligado que não é maliável, GRM chega apesar do tá ligado, meu mano, se liga que você tá sendo vulnerável, tá que nem o Real Madrid, mas não tens e dane que você se dane, até porque não é Bataclan, nem França termina aqui no Corcunda de Notre Dame. Ae, vem geral com a mão pra cima e ajuda na galga Geral, geral com a mão pra cima, geral, geral, geral Você só tentou fazer fã, você sabe né tuta Que agora na batalha você tá fudido Você é meu inimigo, eu sou Cid Você faz o MC, fica com fã e a ideia fica comigo Então você cala a boca, é Agora eu quebro esse otário Não é improvisamento, outro argumento Eu tô focando no meu corre, então eu sou Improvisionário Bruta pela sua boca, se toma poxina, falata, você é babaca É, cê tá vendo né, parceiro, trago flow rimando igual Jovem Maca Se vai pra Maca, tanto faz, é true Você não satisfaz da sua rima Novamente, né, animador de torcida Se é animador de festa e só desanima Abre a boca, tá vendo? Meu fofo é melhor que o seu e eu mandei mais poxa É isso Venceram! 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 Se você é visionário, imagina eu que tenho um xaringá na mão Cê é louco, o cara é como? Mil anos à frente, desse jeitão Aê, terceiro horde na casa, certo? Ele perde a oportunidade, cala a boca Eu não coloco lá em vim Nossa, mano Vai tomar no seu colo Nossa, cara, aqui começa Aê, GRM começa, bate e volta duas rima de casa, certo? Solta o beat ao dia O pulo Aê, 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 aê Vem... O-ô, 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 o-ô E vem, oh, 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 oh Eu fiz flow e fiz rima pra quebrada E você só abordou o argumento pra usar a decorada Do Sid, deve eu ter ouvido no fone Vou mandar essa decorada, tá ligado que cê não é sujeito, oh Cala sua boca, não vou nem explicar que foi referência Cê faz as mesmas rimas, você tá em decadência Cê tem que entender que eu tenho um argumento Tá geral rendido, eu te mato, tá geral rendendo Tá geral rendendo, cê tá em legado, mano Se liga agora que você deu fala Tá geral rendendo, a mente e os ouvidos E aqui tá presente para as merda que cê fala Cala a boca, né, parceiro, eu te mato Não tem fala, nem opala, eu nem fuga E não vou ter passeio em 64 Maluco, cê não pega rima Se você abre a boca, com certeza cê é fraco e desanido Pode dar fuga ou emocionado Por causa de você tem vários rocãs condecorado Aê, cê tá ligado, metendo bala em pobre Cê tá entendendo por causa de fio de cobre Condecorado, pode passar e arrumar nada Mandei tantos MC que por causa de mim não tem condecorada Você, cê fala do mesmo assunto, o maluco Dá pra fazer um compilado de 30 minutos Faz um depilado de 30 minutos na sessão Mas faz um coletivo com depilado de duas horas De informação do GRM Tá ligado que você treme Infelizmente não encaixa no beat nem nos BPM Foda-se em BPM, pode passar e me estressa Onde os seus bipes para, os meus bipes começam Maluco, cê tem que entender que você perdeu Fazendo freestyle foi tudo o que pareceu Barulho, pessoal, batalha Desse jeitão, barulho somente para quem gostou da rima do GRM Barulho, bravo Barulho para Clive Clive passando certo, barulho pro GRM aí, família Barulho, bravo 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 Barulho, bravo